E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact com o canal do Sr. Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma rota de itens que você vai precisar pra upar a sua Kolei. Uma rota de cogumelo, Rukchava, Rukhachava. Todos eles vão ficar aqui na área de Sumero, tá? Na região de Sumero aqui. E eu vou mostrar pra vocês como pegar cada um deles aqui e fazer uma rotinha bem rápida, certo? Então, bora começar aqui sem demora. Bom galera, então, antes de começar aqui, se você tiver o Tignari, tá? O Tignari tem aqui a passiva que você localiza as especialidades de Sumero. Vai ficar bem mais fácil pra você pegar, tá? E esses cogumelos servem pra upar a Kolei, ok? Vamos começar então a rota. Vai começar aqui pela parte de cima da floresta Maltima. Maltima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, então vamos pegar aqui, assim que você sair do teleporte aqui, ó, já vai ter um aqui desse lado, e a gente vai aqui desse outro lado aqui, e aqui vai ter mais dois, tá? Beleza, agora a gente vai lá pro outro lado, esse lado aqui, e a gente vai ter seis, tá? Tudo em volta aqui. Vamos pegar aqui esses dois primeiros, então a gente vai usar aqui esse cogumelo, e vai ter mais dois. E aqui vai tá o último, então mais seis aqui nesse spot. Tchau. Bom, galera, então a gente farmou aqui, no total foram 49 cogumelos rucachava, certo? Não são todos, tá? Mas como eu quero fazer esse vídeo bem rápido aí pra vocês, pra vocês já começarem a farmar aí, pra eu passo a colher de vocês, eu vou mandar o vídeo assim com 49, tá? Mas é o seguinte, ó, tem esses quatro lugares aqui, ó, que eu acredito que tenham, tá, esses cogumelos, mas eles estão localizados num lugar que eu acho que eu não consigo acessar ainda, tá? Vou ter que liberar alguma coisa, eu acho que eles são embaixo da terra, alguma coisa assim. Se vocês souberem, comentem embaixo, tá? E eu acredito que esse aqui, esses daqui, deva abrir depois que liberar esse teleporte que fica embaixo da água. Aí provavelmente vai ter uma caverninha aqui, ó, que vai pegar esses cogumelos aqui, tá? Que são quatro cogumelos. Mas, é, eu vou mandar o vídeo assim mesmo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí pra upar a colher de vocês. E o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aí se vocês gostaram. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Falou! Tchau!